Para montar a roda é importante prestar atenção na posição das arruelas na sequência delas. O cabo sempre tem que estar do lado direito da bicicleta e com esse rasgo apontado para cima para depois ficar mais fácil de se colocar, prender ele no garfo. As arruelas é sempre primeiro a arruela dentada com o dente dela para baixo e depois a arruela e a porca. Essa arruela dentada vai por dentro do garfo e essas duas vão por fora para fixar a roda. A mesma coisa do outro lado, a arruela dentada por primeiro com o dente para baixo e depois a arruela normal e a porca. Para a hora de instalar, se você tiver uma chave de boca 10, facilita para mover e girar o eixo para conseguir fazer ele encaixar certinho na gancheira original da suspensão. Depois disso é só apertar, deixando a arruela para fora e a porca para fora e apertar dos dois lados, que a roda vai estar fixada.